Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou comentar sobre a fake news que rola e que a Sasha, que é a filha da Xuxa, não tem anos. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo nos comentários o link para emagrecer de vez, que é um projeto que me ajudou a emagrecer 25 quilos. Recentemente, Sasha respondeu uma pergunta em seu stories sobre se é verdade que ela nasceu 100 anos. E ela respondeu que não, que ela tem anos, mas esse tipo de quadro existe e é bem delicado. Existem pessoas que nascem sem perfuração anal e vão precisar de cirurgia para corrigir essa situação. Isso só é corrigido através de cirurgia. Essa é uma condição que afeta 1 em cada 5 mil bebês vivos. Então, não é tão, tão raro assim quanto a gente imagina. O nome da condição é atresia anal, quando o ânus não está perfurado. O diagnóstico é feito por exame físico e radiografias. E se não tratado, pode evoluir para uma grave infecção sepsi, entre outros problemas. Então, é algo que tem que ser detectado rapidamente para que a cirurgia ocorra o mais rápido possível. E é bem grave, né gente? Porque a pessoa vai ficar tapada. Aí tem uma explicação bem legal, que é técnica, mas é interessante a gente saber. Eu mesma não sabia que existia essa condição de uma pessoa nascer sem a perfuração do ânus, tá? Então, assim, ele explica que o ânus, ele é a abertura na extremidade do aparelho digestivo, por onde saem as fezes. Já o reto é uma bolsa no intestino grosso, onde as fezes ficam armazenadas, antes de saírem. Quando ocorre essa má formação, tem uma pele que recobre a área onde o ânus deveria estar. Aí não tem o buraquinho, fica uma pele tampando ali o ânus. Essa pele pode ter vários centímetros de espessura ou ser apenas uma membrana fina. Isso vai definir se há alguma abertura estreita ou se ela está totalmente ausente. O quadro pode causar uma obstrução intestinal e sintomas como dores, irritabilidade, vômitos e inchaço do abdômen. Além disso, a atresia anal costuma ocorrer juntamente com outros defeitos congênitos que afetam a coluna vertebral, coração, rins e membros. E eles deixam bem claro que não existe outra forma de corrigir o problema, a não ser pela cirurgia. Então, de uma certa forma, essa pergunta que fizeram para a Sasha foi interessante, porque a gente sabe que existe esse quadro agora e conhecimento é sempre bom. É um tipo de coisa que a gente tem que evitar também, perguntar para as pessoas, não tem cabimento. Até porque se ela tivesse, de fato, nascido 100 anos, eu tenho certeza que a Xuxa teria já dado um jeito e ter feito essa cirurgia, porque eles detectam isso quando é bebê, né? E já tomam as providências. E você aí de casa? O que achou dessa pergunta estranha que fizeram? Na realidade, isso virou meio que uma fake news relacionada à Sasha, né? A Sasha, ela é envolta por muitos mistérios, né? Porque ela mesma não gosta muito de aparecer, só que ela tem uma mãe super famosa que é a Xuxa. Inclusive, quando a Sasha nasceu, o nascimento dela foi noticiado no Jornal Nacional, que é o maior jornal do Brasil, né? Em termos de audiência. Enfim, mas ela mesma, você percebe que ela é mais excreta, né? Então rolam várias fake news aí ao redor dela, né? As pessoas falam muita bobagem. E você de casa, o que você achou disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão, porque eu sempre falo por aqui, em inscrever-se. Apenas um clique em você, já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!